Então, para você ter um cachorro de grande porte, uma raça assim, tamanho assim mais ou menos, então você tem que ter um pouco de entendimento. Se você cria um cachorro pequeno, um pente, e você não está conseguindo controlar ele, então você não pega um grande, porque senão você vai causar um problema um pouco grave. Porque o cachorro pequeno é mais fácil controlar, baixar, e o cachorro grande vai só mais testar, e não é um cachorro que vai partir para cima com tudo, e tem cães de porte grande que eles vão com tudo. Então, se você não consegue controlar o pequeno grande, ele pode partir até para cima de você. Então, dependendo da raça também, que às vezes você pega até uma raça de cão que é manso, mas às vezes o cachorro pode até crescer na agressividade e se tornar mais perigoso. Então, eu aconselho a pessoa a passar a estudar sobre cachorro, é igual a gente acompanha canais para tentar equilibrar, porque se você não tem conhecimento do que significa a dominância, para você saber educar o cachorro, colocar ele para te respeitar, então fica complicado de se criar. que tem aquela parte, primeira parte da obediência, que começa na alimentação. Você vai colocar comida para o cachorro, você manda ele ficar, depois dá a ordem para o cachorro comer, a hora que você mandar, isso é o primeiro passo da obediência, que começa daí os adestramentos. Então, você vai ter que aprender uns passos para saber controlar o cachorro, aí depois disso você pode até pegar até um leão sem medo, mas agora sem conhecimento você não vai trazer uma coisa boa para a sua casa se você não souber disso. Então, um pinte, um cachorro de porte pequeno, ele vai estar bem agressivo ali, só que vai ser normal, não vai passar daquilo ali, no máximo que ele vai pegar nas canelas de alguns, mas não vai ser tão grave. Agora, se tratando de um cachorro de porte grande, tem que ter estudo, tem que ter um cuidado a mais, ou mandar fazer um adestramento do cachorro, contratar um adestrador, então, várias raças de porte grande são até discriminadas por causa disso, porque muitas pessoas pegam e isolam o cachorro em canil, sem o cachorro ter conhecimento de gente ou de rua, e muitas pessoas também querem cachorro para guarda, então, cada um no seu lugar, e saber também ter o cuidado, né, para não deixar o cachorro escapar, então, varia, aqui no canal eu falo sobre tudo isso, né, e também eu quero avisar que vai ter um segundo canal, o canal vai ser quase o mesmo assunto, né, só que vai ser em outro canal, porque esse canal aqui ele ficou meio flupado, já tem um tempão, ele flupou, é, porque eu postava vídeos assim, né, um aqui, outro tal dia, então, ele deu problema, ele ficou meio flupado, flupado, para quem não sabe, é, as visualizações acabam parando, olha, eu já cheguei a pagar visualizações desse canal aqui em um vídeo só, de 550 mil visualizações, já cheguei a pagar, já paguei vídeos de 60 mil, né, de alguns vídeos assim, conteúdos que estavam meio, é, atrapalhando o canal, então, eu cheguei a pagar, né, então, esses outros vídeos que eu andei postando, normal, eles estão flupados, então, eu vou mudar, né, vou passar para ter mais um canal só para mim ver a diferença, né, se vai, se o problema vai estar aqui, também ao lado, que quando você abre um novo também, ele fica meio devagar, então, eu quero ver se eu consigo, com o tempo, né, passar esse canal para outro, né, para tirar esse problema que deu nele, né, então, aí eu vou colocar sempre, quando eu, quando eu fizer, eu vou deixar o link na descrição dos vídeos, vai ficar na descrição desse vídeo aqui, né, quando eu fizer, a data hoje é... dia 10 de dezembro, 10 de dezembro de 2022, então, não vai ser hoje, vai ser, vai ser mais para frente, eu acho que daqui, uns dois dias, eu não sei, então, qualquer coisa, olha na descrição, se for o dia que você assistir o vídeo, né, a gente já vai estar nesse novo canal, então, qualquer dúvida aí, pode perguntar aí, que eu respondo a todos, então, até o próximo.